Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 1.050 veículos. Foram registrados 16 acidentes, sendo 8 de natureza grave, 21 feridos e 4 mortes. Durante os 5 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal registrou um fluxo intenso de veículos na BR-343, rota de acesso para o litoral piauiense. A maioria dos acidentes tiveram como causa principal a conduta imprudente dos condutores. Ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante continuam sendo as infrações mais recorrentes. Todos esses acidentes poderiam ser evitados, principalmente quando eles são causados por imprudência e imperícia por parte do condutor. A PRF flagrou nas rodovias federais, durante esses 5 dias de operação, 1.324 condutores cometendo infrações de trânsito prontamente. Todos esses condutores foram autuados, devidamente autuados. E os veículos, em alguns casos, foram recolhidos. Então, o que denota realmente é que os condutores ainda necessitam de ter uma certa consciência com relação ao trânsito. Ainda de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, a BR-343 registrou 6 acidentes. Já na BR-135, foram 4 acidentes. A BR-316 e a BR-230 registraram 2 acidentes. As BR-020 e 222 contabilizaram 1 acidente. Para conscientizar os condutores, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado campanhas educativas no trânsito. Tanto em lives como também em drive-ins, por exemplo, lá da cidade de Floriano. Ao longo do mês de maio, em relação ao Maio Amarelo, a PRF realizou campanhas educativas que resultaram na conscientização de mais de 600 pessoas. Então, a PRF está fazendo sua parte, mas é que seja imprescindível que os condutores também façam sua parte para nós termos um trânsito mais tranquilo, mais amenos e com menos mortes.